Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, gás, tô hoje mais um dia num vídeo de comprovação de entregas aqui Tô aqui no meu celular aceitando agora todas as trades que eu enviei E lembrando a vocês pessoal, tá tendo aí, todo vídeo tá tendo código de 3 dolinha aí Esse vídeo aqui tem 3 códigos de 3 dolinha escondido no vídeo aí Os 3 primeiros a pegarem o código, vierem aqui no site, ó G2A Promo Código, coloca aqui USP, beleza? Novo código aí E o cartão G2A, o Gift Card, vai tá ganhando 3 euros aí no site, totalmente de graça Você pode postar, tirar a skin aí e ainda fazer o formulário e ganhar um brindezão top, cara, beleza? Os brindes estão ativos em breve, aí vai ter novos brindes aí, cara Mas já tem bastante brinde aí ativo aí pra vocês E, caras, eu vou tá mudando o formato do canal aqui Eu tô, a partir de agora, os vídeos vão ser vídeos curtos, beleza? Eu tava dando uma analisada, percebendo, cara, vídeo longo de csgo.net não tá fazendo, não tá dando muito Um feedback muito bom, cara, então eu vou fazer uns vídeos mais curtos, juntar com highlight Fazer umas coisas diferenciadas também pra não ficar pesado, um conteúdo pesado Então, comente aí coisas que você gostaria de ver em vídeos curtos de 1, 2, 3 minutos A gente vai ter no canal aí, no máximo 5 minutinhos vídeos E, claro, todo vídeo vai ter um sorteio pra vocês Vou postar vídeos mais curtos, mas mais vídeos, beleza? De upgrades, ganhando esses skins, sorteando pra vocês aí, beleza? Tô pensando em fazer 2 vídeos por dia, tirando meu skin, sorteando essa skin pra vocês, tá? Então, guys, bem básico aí Vamos tá mudando o sistema de vídeos aí, beleza? Pra não dar uma saturada E também vou tá trazendo mais vídeos de highlight aqui, pessoal Então, ó, os códigos estão aí em alguma parte do vídeo São 3 códigos, esse vídeo aqui vai ter mais ou menos 3 minutos Vamos ver quem acha aí e ganha os dolinhos, beleza? Ó, enviei aqui mais 23 trades, beleza? Tem algumas ali que eu tô analisando o formulário ali Por enquanto, acho que tá tudo certinho Se você tem algum brinde pendente aí, mano Entra em contato no Discord Provavelmente seu formulário tá em análise ali Porque tem alguns formulários sem vídeo, sem print pelo celular O pessoal não tá fazendo certinho, entendeu? Então entra em contato pra gente ver lá, beleza? E aqui tá, manos Ó, esse vídeo, então, aviso rápido Código USP ativo, novo código, beleza? Não usem mais um NFT Se você depositou no NFT, beleza? Mas a partir de agora, deposita no código USP, beleza? E pra comemorar o novo código em breve Mais uma promoção de brindes especiais E mais brindes caros pra vocês, beleza? Bem top, então, cara Código USP, 40% de desconto Todo mês vai mudando o código, beleza? E bora lá, cara Bora utilizar o código USP aí Bora meter a imagem aí E brindes são sendo entregues Tem bastante brinde, cara Tem muito brinde no meu inventário Tem a outra Steam ainda Que eu nem mexi nos brindes lá Eu tenho, acho que eu tô com 800 skins Quase mil skins na outra Steam lá parada Essa Steam aqui ainda tem muito brinde, cara Tem 10, ó 12, 13, 14, 15 15 páginas de brinde Cada página tem 25 skins aí, cara Então, cara, tem muito brinde parada aqui ainda, entendeu? Fora a outra Steam ainda Tudo já sem trade ban Já chega o formulário Já tô entregando Às vezes demora 2, 3 dias Porque eu tô analisando Tenho que esperar o site mandar o relatório Que me confirmar se a pessoa realmente depositou Mas é basicamente isso Os brindes estão totalmente em dia aí Se você tá com algum formulário sem receber, cara Manda mensagem lá Que pode ter dado algum problema no seu formulário E, pessoal Notícia pra vocês Vou voltar a fazer live A partir de hoje, provavelmente De CS E, então, se você quiser aí Sempre se manter ligado aí Compareça na live lá, cara Na Twitch lá Canal Amiga NFT Pra gente poder tá jogando junto aí Tá gravando uns vídeos aí lá Uns MMI E também você tá sendo ciente dos brindes Participando do sorteio, beleza? É isso, então, manos Valeu Bora lá, então, cara Bora pra cima Código USP aí Bora lá E é nóis E é isso, ó